Olá, estamos começando o Jornal do Legislativo Lajiano, uma síntese das principais matérias aprovadas durante as sessões deliberativas desta semana na Câmara de Vereadores de Lages. Confira agora os principais destaques desta edição. Pedido de informação questiona quais medicamentos estão disponíveis na farmácia básica. Laboratórios de informática dos CEMs é assunto de pedido de informação. CTG Planalto Lajiano recebe moção de aplausos pelas conquistas em rodeio. Moção sugere o programa de incentivo ao primeiro emprego em Lages. Rainha e princesas visitam a Câmara de Vereadores de Lages. Estas e outras informações você confere a partir de agora no Jornal do Legislativo Lajiano. Legislativo Lajiano apresenta Jornal da TV Legislativa Pedido de informação de autoria do vereador Maurício Batalha solicita ao Executivo informações sobre quais os medicamentos que estão disponíveis na farmácia básica municipal. Diariamente a gente recebe que não tem medicamento A, B ou C e às vezes a gente vai em busca da informação e o medicamento está disponível na farmácia básica. Então a ideia é que a gente possa, com respeito de informação, receber quais os medicamentos que estão em falta, inclusive evitando de estar solicitando todo momento, fazendo ligações à Secretaria Municipal para que possa fomentar e dar o retorno à população. Vereador Bruno Hartmann é autor de pedido de informação sobre a coleta de atendimento realizado pela Atenção Básica do Município. E uma grande demanda no Hospital Ceará do Bem, que não é urgência nem emergência, poderiam ser resolvidos nas unidades básicas de saúde, os vulgarmente chamados de postinhos. Cerca de 84% da demanda não passa pelo atendimento na ponta. E 17,6% que poderiam, apenas 17,6% passam pelas unidades básicas de saúde. Então saber se a gente deveria informar mais a população para estar tomando o caminho correto, se está sendo mal orientada nos UBS, a grande parte nem vai na UBS, vai direto para o hospital, sendo que seria o último lugar que eles deveriam ir. Muita enfermidade poderia ser resolvida com comprimido, alguma injeção, alguma coisa, que seria de responsabilidade da UBS, seria de competência dela, e estão indo direto para o Hospital Ceará do Bem. Então a gente só faz pedido de informação a nível de esclarecimento, para a gente estar dando uma resposta para a população também, aonde está acontecendo esse equívoco. Vereador Jair Júnior quer saber como anda o funcionamento dos laboratórios de informática nas EMEBs do município. Fomos cobrados por várias professoras e professores que na atual gestão não estão sendo utilizados os laboratórios. A gente vai fazer esse pedido de informação para que, de forma oficial, a prefeitura nos repasse se vão ser utilizados ou não, porque não estão sendo utilizados. As perguntas que já foram todas enumeradas pelo vereador Maurício Batalha. Então, nosso pedido de informação apenas para a gente saber essas informações, para conseguir repassar aí para a comunidade, nossa comunidade lajeana, para os estudantes que não estão utilizando os laboratórios de informática, e para os professores. Pedido de informação de autoria do vereador Jean Pierre, solicita ao executivo informações sobre o terreno do antigo Carte, localizado no bairro Universitário, em Lages. Um dos motivos é a questão de segurança pública. Os moradores da Redondeza, vereador Vônia, vêm nos questionando que, nos avisando, existem diversos problemas lá, problemas de drogas, problemas de furtos, enfim, acabam se escondendo ali dentro. Isso aí parece-me que foi um terreno doado no ano passado, enfim, no ano anterior, em troca foi feita uma construção do cartódromo. Hoje está lá abandonado e me solicitaram até presidente se existiria a possibilidade de derrubar os muros daquela construção já em decadência. Então esse pedido de informação é meramente para que a gente possa saber hoje de quem é esse terreno, quem é o responsável. Deus do corte de grama, Deus das obras que estão caindo ali dentro, Deus da segurança daquele espaço. Moção Legislativa parabeniza o CTG Planalto Lagiano pelo título conquistado de campeão no rodeio de São José. A moção é de autoria dos vereadores Tiago Oliveira e Jean Pierre. Então esta Casa Legislativa tem o prazer de homenagear vocês, não só pelo feito conquistado nesses dois últimos finais de semana, mas sim por todo o trabalho que se desenvolve na nossa região e por tudo que vocês vêm fazendo para os nossos jovens, enfim, por vocês estarem mantendo a tradição viva em toda a nossa região e para todas as pessoas que participam do tradicionalismo dentro da nossa cidade. Campeão geral do rodeio dos praianos. Campeão novamente este final de semana. Destaquei aqui, primeiro lugar conquistado pela invernada veterana Estância do Pinheirinho. Mais de 30 famílias envolvidas. Quase 50 pessoas viajando e levando o nome da nossa cidade, da nossa cultura por todos os cantos desse nosso estado. Em nome do meu assessor, membro do CTG, Galeno, peço licença, patrão, para dizer que é um prazer enorme ter uma pessoa como você trabalhando ao meu lado e ainda mais participando de uma entidade tão respeitada como é o CTG. Parabéns, senhor João Teles, patrão geral. Parabéns, senhor Ademar Santos, em seu nome, todos os membros do CTG. O meu aplauso, aplauso do vereador Tiago e de toda esta casa. A vocês que são exemplo de cultura, amor, paixão e acima de tudo, patrão, dedicação pela nossa arte, pela nossa cultura lagiana. Meus parabéns. Vereador Lucas Neves está sugerindo ao Executivo que seja instituído o programa Incentivo ao Primeiro Emprego para inserção de iniciantes no mercado de trabalho. A nossa ideia aqui, relatada à Prefeitura, agora encaminhada através desta moção, é que as empresas do nosso município que receberem algum incentivo para se instalarem aqui, ofereçam no mínimo 5% das suas vagas de trabalho para o primeiro emprego. Nós temos aqui professores que acompanham o dia a dia de muitos adolescentes que sofrem na hora de conseguir um espaço no mercado de trabalho, especialmente aqueles que estão no segundo, no terceiro ano do ensino médio. Então a nossa ideia é que, através deste projeto que pode ser implementado, o programa de incentivo ao primeiro emprego, toda e qualquer empresa, presidente, que receber algum incentivo, seja de terreno, seja incentivo fiscal, obrigatoriamente aqui no município ofereça um percentual de 5% do seu quadro funcional para o primeiro emprego, dando assim uma oportunidade aos jovens que muitas vezes, quando buscam uma vaga de emprego, se deparam com a palavra experiência. Como é que você vai ter experiência se nunca te deram a primeira oportunidade? Então a gente torce para que esse programa seja implementado através do Banco do Emprego, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, dando a chance dos nossos jovens encontrarem uma porta de entrada ao mercado de trabalho. Outra moção aprovada nesta semana de autoria do vereador Lucas Neves solicita ao Executivo a viabilidade e implantação de fábrica de artefatos de cimento através de parceria com o Poder Judiciário. Uma ideia que nós discutimos juntamente com o Poder Judiciário aqui em Lages, conversei com o doutor Ariovaldo, juiz criminal, e uma parceria que pode ser firmada, que já é realidade em outros municípios do Brasil, no sentido de utilizar a mão de obra de presos do semiaberto para a confecção de artefatos de cimento, para fazer meio fio, para fazer lajota, para pavimentação de rua, para fazer tubo, para acabar com o esgoto a céu aberto. Uma fábrica, a nossa ideia colocada na moção é uma fábrica montada anexo ao presídio regional, ou até mesmo onde existia essa fábrica, lá no bairro Guarujá, utilizando o presidente da mão de obra dos presos, numa parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura do município. Isso pode ser feito através de um convênio. Eu conheci no município de Lucas do Rio Verde, onde isso já é uma realidade, onde a pavimentação da rua é feita com a lajota produzida pelos presos, onde o esgoto a céu aberto deixa de existir, vereador Vone, por causa do tubo que é confeccionado pelos presos. A gente entende que, através deste projeto, além de atender um anseio da comunidade em relação à pavimentação de ruas, ao esgoto a céu aberto, o município também cumpre com uma outra função, que é a reinserção do preso à sociedade. Então a gente está encaminhando essa sugestão. O município teria uma redução de custos, inclusive porque você consegue fazer um pagamento um pouco mais reduzido, por não haver os encargos sociais que teria na contratação de um servidor comum, e uma parceria que pode ser firmada com o Poder Judiciário. Vereador Maurício Batalha e David Moro são autores de requerimento encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, solicitando informações sobre quando será normalizado os serviços de angioplastia e cateterismo em lajes. Então é importante a gente saber qual o número de pessoas, vereador Lucas, vereador Bugri, que a gente é cobrado. É óbvio, tem um familiar com cateterismo marcado, não acontece uma angioplastia diante da situação de gravidade do cateterismo. A gente precisa saber quantas pessoas estão na lista e quantas pessoas serão atendidas. E a gente saber, tem 100 pessoas na lista, se vão ser 20 por mês, a gente sabe que essas pessoas dentro de 5 meses serão atendidas. Este requerimento, aonde chegou o nosso conhecimento da não prestação deste serviço, depois de 5 anos que estava sendo prestado e no momento foi suspenso, leva a nós a fazer este pedido, através deste requerimento, para que chegue a esta casa as informações devidas, para que nós possamos dar resposta àquela comunidade, àquelas pessoas que nos cobrem no dia a dia. E nós aqui estamos falando, neste momento, de saúde. E com saúde não se brinca. Por isso, essa é a preocupação desta casa, vereador Maurício. A vossa excelência que se associa, juntamente comigo, independente de sigla partidária, porque saúde, educação, entre outras, não se deve levar em consideração a sigla partidária. Nós precisamos priorizar aquilo que é fundamental, que é a vida. Por isso, nós encaminhamos este requerimento e eu tenho certeza que as informações deverão vir de forma positiva, vereador Gerson. a vossa excelência, como líder do governo, até porque tenho demonstrado esta parceria com esta casa, tanto a questão da saúde, do Hospital Teresa Ramos, que também já fizemos questionamentos nesta casa, através de requerimentos feitos pela minha pessoa, e que tivemos os devidos esclarecimentos no momento oportuno. Tudo tem seu momento certo para que venham as informações. Então, fica aí as nossas indagações ao secretário de saúde, Augusto Caro Preso, para que traga a esta casa as devidas informações e, posteriormente, estaremos repassando a comunidade, aqueles que nos cobram diariamente. Encaminhado o requerimento ao 6º BPM, solicitando melhorias no Consegue do bairro Santa Catarina. O documento é de autoria do vereador Pedro Figueiredo. Ao comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar de Larges, ao terente coronel Alfredo Nogueira dos Santos, ao secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, João Alberto, uma reforma na estrutura da casa que serve como base da Polícia do Setor 3. E o Conselho de Segurança do bairro Santa Catarina, esse setor atende 18 bairros, sendo que o setor 6 fechou e serve para reuniões e cursos que voluntários vêm oferecer para a comunidade. Então, só temos esse setor lá no bairro Santa Catarina, então, que ocorre em todos os 18 bairros, né? Então, eu queria que o secretário regional e o coronel Alfredo dessem uma olhada lá para o pessoal, pela comunidade, para atender mais a nossa segurança na cidade de Larges e todos os bairros da região. Vereador João Maria Chagas é autor de requerimento encaminhado à Transu. No documento, o vereador solicita a criação de mais terminais integrados ou que seja implantado linhas interbairros em Lages. Essa moção já foi colocada no ano passado, no ano retrasado, aonde a gente tenta fazer para melhor para a Transu, como também nós que moramos no bairro Tributo, Guarujá, Vila Esperança, tenha aquela região do setor 10. Onde os ônibus vêm diretamente, o centro da cidade demora 30 minutos para ir e voltar. Então, demora 30 minutos para vir, mais 30 minutos para ir. Então, é uma hora para ir e voltar. Se tivesse um terminal entregado ali no bairro Coral, um ônibus só resolveria toda a questão e dois para puxar do Coral para o centro da cidade. Melhoraria bastante. Mas aí a Transu diz que não tem verba, não tem condições de fazer. Então, eu estou citando junto com o executivo que possa dar uma olhada lá no bairro Coral fazer um um terminal integrado. Porque é muito importante esse ônibus, seria muito mais rápido para fazer essa rota penha Coral como tributo ao Coral e seria mais rápido para o centro da cidade. Teria uma puxando onde ocorreria um só. Uma passagem uma passagem só e fazeria um barriamento nesse ônibus. Pedido de informação de autoria do vereador Pedro Figueiredo foi encaminhado ao executivo e questiona sobre o transporte para as pessoas que necessitam e não está mais sendo oferecido no município de Oages. Onde fomos solicitados ao nosso gabinete que venha solicitar esse pedido de informação remetente com o transporte para buscar as pessoas em casa que necessitam fisioterapia clínicas cidade pela cidade por muito tempo carros da saúde eram usados para pegar os pacientes em casa e levar até as clínicas a população quer saber por que não está mais oferecendo esse benefício o que está sendo oferecido para as pessoas muito delas carentes idosas ou acamado para continuar as suas sessões de fisioterapia. Então foi um percurado no nosso gabinete então eu ontem prometi que nós ia fazer esse pedido de informação para a população então hoje estou pedindo para o nosso prefeito dar uma verificada nesse pedido de informação para nós ajudar a nossa população carente então eu fico esperando a resposta para mim dar para o povo de Laje Vereador Ivanildo Pereira é autor de pedido de informação questionando o executivo sobre a concessão da tarifa social Esse pedido de informação é para as pessoas mais carentes que a gente mora num bairro muito carente um bairro pobre presidente e eles não sabem nem a taxa quanto que se deve de ser a tarifa social que tem da prefeitura que é um projeto de lei que eu acho que vocês mesmo aprovaram esse projeto aqui nessa câmara e o povo quer saber porque tem gente que mora em apartamentos e estão pagando essa tarifa social e a tarifa social acho que é para pessoas para os trabalhadores para pessoas que precisam necessitam porque muitas vezes eles cortam a água de uma pessoa que está trabalhando lá numa serraria ganhando 800 pilas por mês lá e é cortado a água deles eles querem saber então esse pedido de informação é por meio das pessoas mais carentes que a gente vem ouvindo na cidade tipo no Graalhe Azul tipo no Bela Vista em quase todos os nossos nossos bairros e tem bairros carentes vocês sabem eles vêm pedindo esse pedido de informação para que os nossos homens competentes que eles derem uma mão por eles que eles estão necessitando porque tem gente que deveria estar pagando a taxa social chega de mil e trezentos reais de água de trinta dia que ele consumiu sendo que ele estava consumindo trinta e quatro reais por mês ainda achei bastante porque a tarifa social eu acho que não é isso aí por isso que eu estou pedindo esse pedido de informação e que se faça uma fiscalização na Semasa que seja visto eu acho que as pessoas que trabalham lá são trabalhador também não há intenção de ninguém só que nós queremos uma informação e um trabalho de qualificação no nosso município vereador Jair Júnior é autor de pedido de informação encaminhado ao executivo onde requer algumas informações do procurador-geral do município de Lages tivemos conhecimento aí pela OAB e por vários advogados pela população de que o procurador do município o senhor doutor Agnello ele também exerce um cargo no conselho estadual da OAB não vamos nem entrar no mérito se é legal ou não é legal ele estar no conselho estar no cargo de procurador-geral nós vamos deixar para a OAB decidir isso acredito que a OAB vai dar os encaminhamentos quanto a isso mas o nosso questionamento na noite de hoje é para o prefeito municipal para ver se ele tem conhecimento de que o procurador exerce esse cargo na OAB no estado na seccional da OAB de Santa Catarina e se ele se ausenta se o prefeito tem conhecimento que ele está se ausentando no horário que seria horário de trabalho de segunda a sexta-feira que ele está se ausentando para inclusive votar aí na lista sexta do tribunal de justiça e se o prefeito se ele está sabendo disso se ele se será cortado o salário dele ou qual encaminhamento vai ser dado a respeito disso sabemos que o cargo de procurador ele é um cargo que exige uma dedicação exclusiva exige uma dedicação ampla então por conta disso nós viemos fazer esse pedido de informação exigimos aí a resposta do prefeito para ver se vai ser dado algum encaminhamento quanto a isso e se também se não era do conhecimento do prefeito para a gente dar conhecimento a ele para a gente contribuir aí para o melhor andamento do nosso município vereadores elaboraram em conjunto esta semana uma moção legislativa que foi encaminhada à câmara dos deputados o documento manifesta contrariedade dos vereadores na aprovação da PEC da reforma da previdência é uma PEC que realmente essa PEC da previdência ela é uma PEC que teve várias alterações todas as classes estão envolvidas nesse processo vereador Marim para que realmente essa PEC da previdência não tenha êxito é claro que sabemos de algumas necessidades mas da forma que está vereadora Marildo acho difícil realmente passar conversamos com os nossos deputados também do PSD todos não vão votar e isso nos ajuda e contribui para que realmente trabalhem contra vamos dizer assim mas que façam também emendas vereador Marim mas nesses pontos que são essenciais como a redução da transição principalmente das pessoas que já contribuíram até 50 anos homens e 45 anos mulher isso já regrediu eles já regrediram 49 anos de contribuição já regrediram também mas dentro desse processo ainda tem algumas questões que realmente prejudicam o trabalhador e aí por isso por esse motivo foi feito esta moção para que se realmente arquive essa PEC com todos os vereadores encaminhados ao Congresso Nacional tanto para os deputados federais quanto para os senadores vereadora Marildo Farias está solicitando ao executivo através de moção legislativa que seja dada a manutenção de atividades coletivas aos idosos é no sentido de fortalecer os serviços que nós tínhamos até final de 2016 serviços oferecidos aos idosos nós estamos aí com o problema todos já sabem a questão da altere que foi suspenso e também o antigo projeto vereador Gerson a questão ali do vivendo a melhor idade que era o antigo o antigo projeto que tinha também dos programas da saúde também então nós precisamos realmente as três secretarias no meu entendimento Fundação Municipal de Esporte inclusive oferecendo também condições da prática dos idosos participarem das competições que tem aí do estado a Secretaria de Assistência Social tem hoje o projeto que o virador já acompanhou que foi o Vida Ativa que foi formidável está aí com 700 pessoas participando o custo praticamente só das camisetas porque não tem lanche não tem lanche então é um programa que os educadores físicos da Secretaria sempre fizeram com o maior carinho e tem hoje 31 bairros da cidade e mais de 700 pessoas participando é pessoas acima de 40 anos mas que está com alguns problemas agora que vão ter no futuro eu sei que tem a determinação judicial na questão de demissões de contratados só que vai ter processo seletivo porque educadores físicos não tem mais na lista para ser chamados então que se acelere o processo seletivo para a contratação de educadores físicos para depois demitir senão o que vai acontecer vai ficar sem oferecer esse serviço tanto do do vida ativa como também o vivendo a melhor idade nós estamos aí praticamente extinção eu sei que tem problemas o vivendo a melhor idade que tem situações de refeições que tem que encaminhar para os bairros deslocação transporte mas nós precisamos oferecer serviço para os nossos idosos e é essa nossa reivindicação nós precisamos fortalecer o serviço também de convivência e fortalecimento de vínculo que os crais oferecem que também vai dar na mesma situação dos educadores físicos que foram exonerados então talvez não possa suprir nem para a vida ativa e nem para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo já o vereador já o vereador já o vereador Jean Pierre é autor de moção legislativa que foi encaminhada ao diretor regional do Sesc e também ao executivo é referente a uma desafetação uma audiência pública que ocorreu em julho do ano passado julho de 2016 mais precisamente no dia 28 onde teve a aprovação o vereador Bruno por 94 votos favoráveis e 14 votos contra para a desafetação de um terreno em frente à rodoviária de aproximadamente 3.954 metros quadrados com o objetivo de uma construção nova de uma sede nova do Sesc bom hoje o Sesc oferece aproximadamente 350 vagas que vão até o quinto ano o objetivo dessa sede nova é que se torne do quinto até o nono ano e que gere aproximadamente mil vagas onde destas mil vagas vereador Osni 20% são gratuitas para o município o que é muito importante para a nossa cidade onde nós temos acompanhado aqui nas nossas sessões uma reclamação referente às vagas das creches enfim então solicito por meio desta moção e que peço aos nobres vereadores que aprovem para que se dê a continuidade neste projeto já que já foi realizada esta audiência em julho do ano passado nós já estamos quase chegando ao julho deste ano e não foi dada continuidade venho solicitar aos senhores vereadores o voto favorável para que a gente continue este projeto e aumente as vagas num projeto tão bonito como este do Sesc moção legislativa de autoria do vereador João Maria Chagas solicita ao 6º Batalhão de Polícia Militar que seja instalada a base policial no antigo Centro de Informações Turísticas de Lages nós estamos solicitando também hoje aquela da Duque de Caxias que foi doada a Prefeitura a Prefeitura Municipal cedeu para a Polícia Militar na Duque de Caxias que fizesse o vídeo de monitoramento como não está acontecendo onde nós precisamos de segurança naqueles setores aonde nós precisamos a metade da cidade fica naquele setor da Camões até o Coral como o Freiro Rogério a toda aquela região para 70 mil pessoas se fizesse essa essa base da Polícia Militar ali na Duque de Caxias eu não sei se não tem interesse da Polícia Militar disseram que queriam fazer queriam fazer aqui ali quanto antes para melhorar o sistema de segurança dentilagens mas não está acontecendo fizeram uma onda sem tamanho fizeram a imprensa fazer trabalhar que eu disse fizeram a imprensa trabalhar numa tarde toda aonde perderam hoje já faz um ano e até a hora não fizeram nada vereador Osni Freitas está solicitando através de requerimento encaminhado a Secretaria Estadual de Saúde informações sobre os leitos disponíveis na ala Portinari e porque foram fechados no hospital Tereza Ramos nós estamos aqui pedindo um pedido de informação até já tivemos com todos os vereadores lá na no hospital e daí veio a fechar essa essa ala a ala Portinari então a turma está falando o comentário então nós queremos uma providência porque já nós no pronto-socorro está morrendo gente lá e daí nós fechar mais umas alas cama não tem cama já esses dias já morreu duas pessoas lá no pronto-atendimento então farta de cama daí fartar mais agora eu acho que vai ser muito difícil para a nossa saúde do nosso povo mais pobre eu acho que o povo tem que se quantizar e ajudar porque senão nós não irmos mais chegar em lugar nenhum né Vanir a pobreza vai morrer mesmo daqui a pouco não vai ter mais jeito Rainha e princesas da 29ª Festa Nacional do Pinhão estiveram visitando os vereadores na última sessão de terça-feira na oportunidade elas fizeram um convite para a comunidade de Lages participar da 29ª Festa Nacional do Pinhão desde já queremos convidar a todos a virem prestigiar a 29ª Festa Nacional do Pinhão que irá ocorrer dos dias 9 aos dias 18 de junho no Parque de Exposição Conta Dinheiro este ano a sua programação está ainda melhor conta com mais de 20 shows nacionais além de shows regionais locais além de uma ampla culinária a festa é realizada para todos nós então nós contamos com a presença de cada um de vocês muito obrigada e boa noite boa noite a todos meu nome é Jéssica Quinato sou a primeira princesa reforçar o convite da nossa rainha e também lembrar a todos que dia 3 de junho inicia o recanto do Pinhão lá no Calçadão e esperamos todos vocês lá também que vai ser um grande evento comida típica artistas locais então temos que ir lá prestigiar toda a nossa cidade nossas tradições e cultura boa noite a todos aqui presentes vereadores estendo meu convite também para convidar a todos para os nossos dois festivais nativistas que é a 17ª Sapecada da Serra Catarinense que ocorre no dia 11 de junho e a 25ª Sapecada da Canção Nativa que ocorre nos dias 12 e 13 de junho convidamos todos os familiares e amigos para prestigiar essa grande festa O Jornal do Legislativo fica por aqui mais informações acesse o site camaralages.sc.gov.br acompanhe também através do Facebook ou pelo seu aplicativo no smartphone TV Câmara de Lages Obrigada pela sua companhia Legislativo Lagiano apresentou Jornal da TV Legislativa